O que é campeão da Copa Internacional de Motorbike do ano passado, de San Miguel de Tucumã, Argentina, Noelia Rodríguez, campeã da elite feminina. Quem acha que merece bate palmas? Última volta a Robson, Ediflade e Daniel. Noelia, como foi a carrera? Te gostou? Tranquilo? Muito bom, tive um ritmo muito forte de entrar, pude mantê-lo e na última volta o senti bastante, os canambres precisaram sentir, mas pude mantê-lo mais parecido. Que bom, os argentinos estão muito contentos com você. Sim, e agradecer obviamente a Copa Ventura e ao meu conso Zenith, por isso estive aqui. E houve momentos que te pareceu que seria difícil a carrera? Creia que se ia dar um pelotão de entrada, sabia que havia três brasileiros fortes. Com minha companheira quisermos fazer um ou dois, mas em uma das subidas me escapou eu só. E ela se quedou atrás da brasileira e não pude seguir com a carrera. Muito bem, te felicito, é? Felicidade, graças! Que foi um lugar mais nofo da Argentina Ó pego, ó pego, ó pego, ó pego A briga vai ver se troca, vai ver se troca ou se dá dobradinha, a Argentina Taia, a Erickaland da Argentina com a Ericka G photoley negras. Vem a Luta e SDs e a Luta e a Luta e a Elis peste em segunda e terceira colocados, respectivamente Dobra Dinha Argentina no lugar mais alto do bodybáio do niño Vamos lá! Erika! Olha, como foi a carreira? O que te pareceu? Esse momento de felicidade dos argentinos aqui. Bom, como foi? Muito bom! Quarta colocada, Roberta Queres! Boa garota! A marcha do Rodrigues, a simpática! Parabéns! O sorriso do pai! Onde vai? Ah, ganha mãe! Chegou o tamboré na mina e me mata assim. O que te pareceu o circuito? Difícil? Espectacular! Te gostou muito? Sim! Uma das melhores que fiz! Que bom! E os brasileiros? Muito difícil competir com eles? Sim! O Guillermo! Muito bom competidor! Não! No obstáculo! No obstáculo, no evento e tudo! Quisera voltar de novo! Que bom! O Guillermo! Está o cara dizendo que tu és um bom corredor, um bom competidor! O que te parece? Ele também, com certeza! Ele está dizendo que tu também és uma pessoa muito capaz e foi duro! Estou bem certinho! Boa! Boa então! Felicidades da doce! Não perde mais, ô Rubinho! Ela vem Rubinho! Ela vem Rubinho! Ela vem Rubinho! Ela vem Rubinho! 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 É a fera! É o campeão da elite masculina! Conta a ponta! Vamos lá! Essa fera vem! Essa fera vem! É a frente! No Rio Pardo, São Paulo, Brasil! É com muito orgulho o campeão da Câmara Internacional de Guatabalque! Rubinho! Valeriano! É de Valeriano! É de Valeriano! Uhuu! É o cara! É o cara! Bem campeão! Bem campeão! Bem campeão! Nós vamos dar fome com uma pedra pra ele aqui na Câmara de São Lourenço, fechar! Com o vice-prefeito Sérgio Nino! É Rubinho! Muito bem, garoto! Muito bem! Parabéns! É isso aí! É isso aí! Parabéns! Rubinho chegando! Estraçalhando aqui! Valeu Rubinho! Parabéns! Tchau! Ô Rubinho! Quem fala da minha terra lá em Guarulhaba, o cara é bom! Chicnado! Parabéns! Parabéns! É! Agora eu vou ter preferência! Agora a gente fica longe aqui! Muito prefeito! Parabéns! Como é que foi? Tudo bem? Foi meio intenso no início né? A Arueira estava muito forte! Comecei a administrar um pouco ali! Pus a migrar 7 voltas! A Arueira chegou a encostar! Sentiu um pouco de dor nas costas! Pois a subida é muito dura! Mas consegui depois recuperar! Me hidratei bem também durante a prova! E tá faltando 3 voltas no final! Ataquei na subida! Para abrir uma pequena vantagem! E consegui administrar até o final! Foi uma prova dura! Apesar de estar um pouco frio de manhã! Fez um pouco de calor agora! Mas estou feliz! Estou potente! Agora parto para o ultimentar! Para quem sabe o tricampeonato da Copa Internacional! Dizem que o bicampeonato tem um sabor mais gostoso! Sim! Com certeza! Gosto mais dessa pista! É uma pista bem técnica! Apesar de ir bem dura também pela subida! E preparei muito para essa prova! E agora quem sabe tentar o tricampeonato aí! Parabéns garoto! É o Rubinho na fita! Parabéns garoto! Tchau! Arガência! Fala! Fala! Parabéns! Afra! Parabéns! Fala! Pai! Parabéns! Por favor!